Olá, muito boa noite, tá no ar o TVA Esportes, o nosso encontro de todas as segundas-feiras direto aqui do Morro Santa Tereza. E hoje vamos falar muito do Mundial de Clubes, afinal amanhã é a grande estreia do Grêmio diante do Pachuca. E vamos falar também do Colorado, que neste final de semana anunciou dois reforços para 2018 e também comemorou dois títulos, um pela base e o outro pelo futebol feminino. Mas para nos contar um pouco mais sobre como é ser um campeão do mundo, estamos recebendo aqui no estúdio ele, que conquistou o Mundial pelo Grêmio em 83, o ex-volante China. Boa noite, China, obrigada pela presença. Boa noite, muito obrigado pelo convite também. E ainda pelo lado tricolor, a gente recebe hoje o repórter da Grêmio Rádio, o Luciano Rola. Rola, obrigada pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade, a gente vai falar bastante de Grêmio. Tem bastante coisa para a gente falar, com certeza. Representando o lado do Inter, está aqui conosco o ex-vice de futebol e conselheiro colorado, Roberto Sigman. Doutor Sigman, obrigada pela presença. Demorou, mas a gente conseguiu, né? Isso aí. Boa noite, Cristiano, e boa noite para toda a audiência da TV. Obrigada pela presença. E para fechar o nosso time super especial de hoje, o meu colega, jornalista e comentarista da Rádio Guaíba, o Cristiano Oliveira. Cristiano, obrigada pela presença. Tudo bem, eu que agradeço. Boa noite, boa noite a todos. E não esquece que tu aí do outro lado da telinha também é o nosso convidado aqui no TV Esportes. Manda a tua mensagem, o teu comentário, através do nosso Facebook, onde estamos ao vivo, ou também pelo Twitter, aí pode usar a hashtag TV Esportes, ou também mandar a tua mensagem pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo o número aqui na telinha. E vamos começar, é claro, falando da estreia do Grêmio no Mundial de Clubes, amanhã de tarde. O tricolor vai ter um adversário mexicano, o Pachuca. Veja aí a preparação da equipe para essa partida e como foi definida a chave da semifinal no sábado. O Grêmio treinou nos últimos três dias no estádio do Auaim, time da cidade que o tricolor está hospedado. Apenas hoje, a equipe fez o reconhecimento do gramado do estádio Razabin Zayed. No domingo, o técnico Renato fez um treino de portões fechados para definir estratégias e também o substituto de Arthur no meio campo. Nesta segunda, Michel treinou entre os titulares e deve ir para o jogo. O tricolor enfrenta nesta terça-feira o Pachuca do México, que passou pelo Hidado Casablanca do Marrocos no último sábado. Os jogadores do Grêmio comentaram o que viram do jogo. Cara, duas equipes bem competitivas, né? Compete bastante, principalmente a equipe de Marrocos. A mexicana é mais técnica. Nesta circunstância, não dá para escolher o adversário. Estamos preparados e devemos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Às vezes, nestas instâncias, tem que ver como entra cada um no jogo, né? Vimos mais ou menos o que cada time pode fazer, mas sabemos que vai ser um jogo difícil na nossa semifinal e vamos tentar trabalhar para isso. Casablanca e Pachuca fizeram a partida com pouca movimentação e pouco trabalho para os goleiros. Na metade do segundo tempo, o capitão do time africano recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Mas isso não foi suficiente para os mexicanos conseguirem a classificação no tempo normal. Na prorrogação, ao 6 do segundo tempo, o Reta Vizcaia, atacante uruguaio, cruzou pela direita e achou o Guzman na área que cabeceou e fez o gol que classificou os mexicanos para a semifinal contra o Grêmio. 1 a 0. O jogo entre os dois times será em Alain, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, e 9 horas da noite, no horário local. Está aí o primeiro adversário do Grêmio para o Mundial, mas apesar do jogo entre os mexicanos e os marroquinos ter sido talvez mais fraco dessa edição no torneio, o técnico Renato Portaluppi já deixou bem claro, né? Vai ser um jogo difícil e o time precisa entrar focado se quiser passar pelo Pachuca. Essa é a grande verdade, né, meninos? A gente, querendo ou não, a gente já projeta um Grêmio em Real Madrid, porque seria, digamos assim, a tendência de final do Mundial, mas, né, tem uma semifinal antes, o que é diferente de como era em 83 no teu tempo, né, China, que era só um jogo único em que o Grêmio foi campeão vencendo o Hamburgo da Alemanha. Quero saber de ti, China, começar tentando entender como é que um jogador de futebol, às vésperas de uma estreia numa competição tão importante, a competição mais importante, sem dúvida nenhuma, em termos de clubes de futebol, como é que o jogador se prepara e como é que ele segura a ansiedade nessa véspera? São situações diferentes, né? Na nossa época a gente ficava cinco, seis meses se preparando para apenas um jogo. E hoje, mal eles saíram da decisão da Libertadores, tiveram quatro, cinco dias de descanso, já retomaram os treinamentos e já viajaram. O próprio Real Madrid também, já faz tempo que venceu a Champions League, também está tranquilo. Claro que tem o campeonato espanhol, que eles jogaram no final de semana. Jogaram no sábado, mas já focado também para esse primeiro jogo deles da semifinal. Certamente, o Grêmio, vejo que a gente tem outros exemplos, outros clubes não conseguiram passar pela semifinal, então isso aí serve de alerta para o Renato, a direção, os próprios jogadores. Aqui, né? Tem o Inter. Mas eu acho que a vontade que a gente percebe no grupo é tão grande de passar por esse adversário, de chegar a uma final, que esse jogo, o primeiro jogo do Pachuca, um jogo que dá uma falsa imagem, assim. Pois é, parece um trato. Não dá para levar ao pé da letra, que vai ser um jogo fácil, essas coisas, assim. Mas isso aí, tenho certeza que o grupo de profissionais que estão lá, certamente, já estão alertas, já estão vacinados. Pois é, a gente até comentava aqui, antes do programa começar, essa questão da logística, né? Porque com o fato da Libertadores ter sido estendida até o final, quase até o final do ano, né? Ficou muito pouco tempo ali. Os jogadores mal tiveram tempo de comemorar o título da Libertadores, já estavam embarcando para o Mundial. Isso atrapalhou a logística não só do clube, né? A Luciana, tu trabalha lá na Grêmio Rádio, sabe bem como foi corrida toda essa questão. Mas também parece que não dá para saborear também o tanto título da Libertadores, porque em seguida tu já vem com uma outra competição, um tanto mais importante. Eu, particularmente, não gostei. Acho que deveria ter um tempo um pouquinho maior. Não digo que precisava ser como era antigamente, quando o Inter ganhou, que era lá em agosto, a final da Libertadores. Mas também não precisava ser tão apertado, né? Não sei o que tu achas. É, eu concordo. Até brinquei muito com os guias. Um abraço para o Livesc que está assistindo aí. Direto de Abu Dhabi. Pelo amor de Deus, vai dormir. Um beijo para o Livesc. Vai descansar. Vai dormir, guri? Muito em cima, né? A comemoração da Libertadores da América e daqui a pouco, opa, vai perder o avião. Tipo isso. Mas é aquela coisa, o calendário, a gente já falou tanto do calendário no futebol brasileiro e pelo mundo também. Então, cada um tem um ponto de vista. Isso já foi debate na Grêmio Rádio também, na Grêmio TV, a gente já discutiu isso e muito. Mas é aquela coisa, é o que tem. O Grêmio, felizmente, teve uma programação, tudo foi muito rápido. O staff do Grêmio, tudo perfeito até agora. O Renato trabalhando com a rapaziada lá. A gente espera que tudo dê certo, né? Agora que foi corrido, realmente foi. Não deu nem para comemorar o tricampeonato da América, né? Pois é. Eu quero saber do Cristiano, que é comentarista da Rádio Guaíba. Obviamente, sei que tu acompanhou o jogo do Pachuca e do Idá Casablanca. É uma falsa sensação de que foi um jogo muito fraco e que o adversário, o Pachuca, talvez não seja assim tão assustador. O que tu achou desse jogo, Cristiano? O que a gente pode tirar do Pachuca o adversário de amanhã do Grêmio? Eu acho que assim, o Pachuca passou por um processo que o Grêmio vai passar também, que é o nervosismo da estreia. Eu vou lembrar que o próprio Inter, quando ganhou em 2006, ele passou pelo Awali, do Egito. Abriu um a zero, tomou um gol, se perdeu, aí depois conseguiu com o Luiz Adriano, que era um menino na época, fazer o seu gol. O São Paulo, campeão em 2005, ele penou para ganhar do Awit Rádio, que era o time do Tcheco. 3 a 2, um jogo também apertadíssimo. Então, são raros os times que no primeiro jogo do Mundial, eles chegam já mostrando o seu futebol, apresentando o que tem que apresentar. O Pachuca passou por isso. O Grêmio vai passar amanhã. Então, os primeiros minutos, eles são fundamentais para isso, para você observar como é que o Grêmio vai reagir a esse nervosismo da estreia, que é normal. Talvez o europeu não vá sentir isso, primeiro porque eles têm uma outra condição de estar em meio a um campeonato nacional e tal, e embora eles valorizem bastante o Mundial, eles não valorizam como nós, os americanos, valorizamos. Porque para nós, o Mundial é o evento máximo do futebol. Para os europeus, não. Eles preferem a Champions, depois o Nacional. Então, o nervosismo para eles não pega tanto. Mas para o sul-americano, pesa. Para o Pachuca, que é mexicano, pesou contra o Ida Casablanca. O Pachuca foi acertar o gol só no segundo tempo, né? Claramente melhor, mas ainda assim, foi acertar o gol no segundo tempo. O Pachuca passou por essa prova. Quando já estava com uma mais, né? Já com a expulsão do Marroquino. A expulsão, exato. O Pachuca já passou por isso. O Grêmio vai passar amanhã. Então, eu estou curioso para saber o comportamento do Grêmio nos primeiros minutos. Eu acho que a tranquilidade é fundamental para isso. Pois é. E o Dr. Sigman pode nos dizer bem, porque estava lá em 2010, em 2006 também, né? É um momento especial para qualquer clube, né? Que nem bem falou o Cristiano. Para nós aqui, sul-americanos, é sem dúvida nenhuma o título mais importante do futebol, né? É, e principalmente para nós. Eu lembro na Copa do Mundo, quando faziam a cobertura lá no Estádio Beira Rio, alguns repórteres e jornalistas de fora do Brasil ficavam impressionados com o futebol em Porto Alegre. Por exemplo, aqui tem multicampeões, né? Campeões da Libertadores, campeões do mundo, numa única cidade que, proporcionalmente, talvez seja a cidade mais significativa no futebol no mundo. Com um milhão e quatrocentos mil habitantes, com dois títulos mundiais, né? Verdade. Vários títulos da Libertadores e assim por diante, né? Cinco títulos da Libertadores. Então, isso é importante. Agora, o que eu queria referir da minha experiência, né? Eu não acho ruim, Cristiano, assim, terminar a competição aqui da Libertadores e ir para lá. E já ir. Porque eu sou um dos que tem uma postura muito crítica pelo que aconteceu no Internacional em 2010. Eu acho que nós fomos vítimas de armadilhas criadas por nós mesmos. E dou um exemplo. Foi feito um grande evento, que eu não fui, mas foi feito um evento no Beira-Rio, onde o Bolívar era saudado como general Bolívar e, dada a palavra a ele, numa multidão, o estádio quase que repleto, que voltaria com a taça na mão. O senhor se refere àquele filme, né? Que passou no estádio. Isso, isso. E depois, o fretamento de um voo, que foi um desastre, né? Onde nós fomos, não pela convivência, mas é que retira, assim, quem tem um pouco de experiência de vestiário, sabe que o foco é importantíssimo, né? Então, assim, misturar torcedor, sem nenhum... Claro que o torcedor tem um papel fundamental. A torcida do Internacional, que foi para Abu Dhabi conosco, teve um papel de apoiamento fantástico. Vocês, jornalistas, que fizeram a cobertura. Mas colocar tudo no mesmo avião é complicado. Colocar tudo quase que no mesmo hotel, entende? Onde ficava aquele saguão repleto e gente tirando foto com o jogador. Tira um pouco o foco da responsabilidade que é aquela primeira partida, né? Que não tem... Olha, nisso eu concordo com o Cristiano também. Ninguém está lá de graça, entende? Pode ser de Marte a equipe que está lá, entende? Mas ninguém está lá de graça, é um pouco parecido com a Libertadores. Nós conversávamos isso antes de começar o programa. Ninguém está na Libertadores de graça, né? Quando tu vê um timezinho quase de bairro do Uruguai, né? Um timezinho paraguai, um timezinho boliviano, né? Está disputando a Libertadores de igual para igual com grandes equipes. Porque o futebol é isso e essa incerteza do futebol é que leva a grandeza, o interesse de grandes massas. Então é isso, eu acho que não é ruim. E mais o desmonte da equipe. Acho que às vezes o jogador festejar demais também é ruim. Nós passamos por isso, né? Nós tivemos... Depois do primeiro Mundial, que foi aquela pré-temporada em Bento, o Internacional passou por isso também. E era um grande técnico que estava, que era o Abel. E nós passamos por isso. Era muita festa, no bom sentido, mas festa de vibrar. Claro, de felicidade pelo contexto. A nação colorada estava almejando aquele título, como agora o povo gremista estava ansioso por essa conquista. Estava precisando dessa conquista porque fazia tempo. E vai, se ganhar esse título, nem se fale. Eu vou viajar. Eu vou antecipar meu Natal. Não vai estar por Porto Alegre, então, no sábado. Eu vou para o Polo Norte, lá ver se o Papai Noel existe ou não existe. Mas isso é muito importante. É de convidar para um churrasco. Esse churrasco o senhor dispensa, né? Acho que vai ter muito gremista. Olha, eu vou ser bem sincero. Eu tenho grandes amigos gremistas. Eu, há um tempo atrás, o ano passado, quando começou... O ano passado, não. Quando começou a gestão Vitório Pífero e a gestão Romildo Mousan, eu fui entrevistado por emissores de rádio aqui de Porto Alegre. O Grêmio estava fazendo contratações e o Internacional também. E o repórter, teu colega, me perguntou. Por sigo, o senhor preferia quem do Grêmio no Inter? Eu disse o Romildo Mousan. Porque conheço, porque sei. É, porque ele deu a virada de página. Ele é o protagonista. Claro que tem o trabalho. Sempre é coletivo. Ninguém ganha o título sozinho. Sim, sem dúvida. Mas ele foi o grande capitão, o protagonista, de uma virada de página muito importante na administração do Grêmio, que levou a isso. Ninguém ganha o título se o resto não funcionar. Nós fizemos isso em 2000. O Internacional só mudou o foco, porque lá em 2001, 2002, quando nós assumimos o Internacional, cada um assumiu uma área, cada um. Eu agora, aqui ao lado do responsável pela rádio, pela TV, eu fiz isso no Internacional. Quando eu assumi essa parte de comunicação no Internacional, tínhamos uma máquina de escrever, e o Distma e o Nobrien, um em cada canto do estádio. E ali começou o site, Rádio Inter, TV Inter, Jornal do Inter, que era distribuído nas partidas. E que foi, assim, algo que impulsionou muito o clube. Isso fecha um entorno ao futebol, que dá uma importância para o futebol muito grande e vice-versa. Cresce o futebol e cresce o resto por causa do futebol. Então, o Romildo foi o responsável por isso. Com muita inteligência, eu conheço ele de longa data, eu fui presidente do centro acadêmico da faculdade de Direito, ele foi meu secretário-geral. Então, é um cara sério, um cara honesto, um cara responsável e educado. Sem dúvida. Porque, assim, eu lembro do dia que o Internacional caiu, também algumas emissoras de rádio foram entrevistar o Romildo, e ele disse, esse assunto não me pertence. Esse assunto pertence ao Internacional. E é uma pena, porque a grandeza do Grêmio depende da grandeza do Internacional e vice-versa. E é verdade. É verdade. Se os dois não fossem grandes, seguramente nós está cada um. O Grêmio ainda lá na Baixada Internacional, nos eucaliptos. Não, o presidente Romildo, sem dúvida nenhuma, merece todos os elogios. Inclusive, ele esteve aqui no TV Esportes, de segunda-feira passada, ele, doutor Saúl, Odorico e o Cortese. Foi um programa bem especial em homenagem ao tricampeonato do Grêmio. Mas, Luciano, tem essa questão, né, de que bem falou o doutor Sigma. Tem um lado ruim da logística, que ficou tudo, né, atravancado. Ele mal comemorou e já está indo para o Mundial, mas tem um lado bom. O Luan permaneceu, outros jogadores do Arthur permaneceram, embora esteja machucado. Tem esse lado bom, porque o Grêmio vai, não vai completo, infelizmente, pela questão do Arthur, que se machucou, mas vai com quase força máxima, né? É, o Grêmio, eu penso assim, o Grêmio está preparado. O Grêmio está preparado, independentemente de quem estiver dentro do campo, pelo trabalho que o Renato vem fazendo. Porque o Renato foi muito contestado, né? O Renato foi muito contestado, até o Grêmio oscilou, é bem verdade, em alguns momentos, em 2017, mas tinha convicção do que estava fazendo, né? E material humano, eu acho que o Grêmio hoje tem um time, por exemplo, que está praticamente com a base pronto para 2018, até, daqui a pouco, pode pintar aí contratação. Isso, né, por qualquer curva. Sim, e até é bom que aconteça. Mas o Arthur, ele é fundamental. O Arthur, até eu dizia para o Cristiano aqui, é um desejo, né? Eu não sei o que vai acontecer, a direção está trabalhando, está atenta a tudo, ao mercado, mas é um desejo que o Arthur, pelo menos, possa permanecer mais um ano, né? E o Luan, quem sabe, né? Por tudo que ele tem feito para o Grêmio, ele está com a cabeça no Grêmio, focado agora para o Mundial. Agora a gente sabe, pela qualidade dele, ele pode vestir qualquer camiseta na Europa, e ele tem talento para isso. O próprio Arthur também, a gente sabe que não vai ficar tanto tempo, eu quero só mais um ano, só que eu peço, mais um ano só. E o Grêmio está de parabéns, né? Porque não é fácil fazer futebol hoje no Brasil, com essa turbulência, com tantos problemas econômicos, o Cristiano, comentarista, sabe também, a gente conversava aqui há pouco, o Roberto, o China, que também viveu muito os anos 80, aquela virada para os anos 90, não é fácil. E uma vez foi perguntado até a um dirigente do Grêmio, não vou lembrar o nome, na década de 90, por que o Grêmio é um dos maiores clubes do mundo? E aí eu boto o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, com o irmão também, a quem eu brinco muito, estou sempre tocando flauta, mas a gente tem o maior respeito. Mas por que esses clubes são gigantes, são grandes? Porque às vezes você não dispõe dessa realidade financeira e consegue mesmo assim ir para o Mundial, ganhar Libertadores, ganhar um Brasileirão, porque não é fácil, não é fácil. Então, o pensamento é esse no Grêmio, com a gestão do Romildo, está 100%. A gente vê aquela alegria dos jogadores, da comissão, dos funcionários, na própria comunicação. A Grêmio Rádio está há 10 anos, a Grêmio Rádio desde 2007, quando começou o projeto na web, passou para o FM, abraçou também. E a direção também abraçou a rádio, abraçou a comunicação. Eu estou num momento, Cris, de felicidade, porque tudo está dando certo. E isso, está aqui, uma pessoa experiente no futebol tem que surfar nessa onda. Verdade. Porque a gente daqui a pouco vira, o futebol é cíclico. A gangorra é forte. Não, e não só pelo fato da gangorra com o Internacional, mas daqui a pouco... Ciclo, né? É, o ciclo, daqui a pouco a própria dupla pode estar embaixo, daqui a pouco os dois juntos, lá embaixo. Claro, claro, claro. E aquela coisa, há poucos nós tivemos aí uma Copa do Brasil decidida entre Atlético e Cruzeiro. Eu estou louco para ver uma decisão de Copa do Brasil, um Granal. Seria sensacional. Umas quartas de final, por exemplo, um Granal ganhar, eu gosto de ganhar deles, né? A gente tem que ganhar dos vermelhos. Então, mas isso é a corneta saudável, mas é o que a gente deseja para o futebol. Sim, sem dúvida. Mas sabe o que o Sigma falou uma coisa que é importantíssima? Porto Alegre, por ter cinco libertadores, não tem nenhuma cidade no Brasil com mais libertadores que Porto Alegre. São Paulo, que economicamente é incomparável, empata. Porque são três do São Paulo, uma do Palmeiras e uma do Corinthians. Depois o Santos não fica em São Paulo capital, enfim. Mas não existe cidade no Brasil com mais libertadores que Porto Alegre, que economicamente é incomparável com São Paulo, né? E proporcionalmente pegar na América do Sul, mesmo Buenos Aires, que tem muito mais libertadores. Tem muito mais time também, né? Mas tem muito mais população também. Claro. São 14 milhões, quantas são dez vezes mais, né? Sem dúvida. Pois é, e falando em Mundial de Clubes, hoje, exatamente hoje, dia 11 de dezembro, se completa 34 anos da conquista do Mundial em que o China estava lá. E eu imagino, China, que embora 34 anos, mas as memórias e as lembranças de um título tão importante como esse devem permanecer para sempre, né? Na memória de vocês. O que que tu lembras daquele jogo contra o Hamburgo, do teu relacionamento com o Renato, que hoje é o técnico do Grêmio? O que que tu vê, talvez, de semelhanças também entre o Grêmio de 83 com o Grêmio de agora de 2017? As lembranças não são muitas. A gente começa a ver as imagens e tudo volta. A gente tem momentos que são inesquecíveis, né? Sim. Conforme a gente... Eu tenho um grupo, sou um dos administradores de um grupo só campeões do mundo, né? Grupo de WhatsApp. De WhatsApp. A gente conversa bastante e hoje o pessoal já acordou. O Oswaldo é um chato, acorda às seis horas da manhã, bota um galo cantar lá. Todo mundo reclama do Oswaldo. Eu continuo o mesmo, continuo o mesmo. E... Só o Renato que não participa desse grupo, né? É, o Renato não participa. Porque, acreditem, o Renato não tem WhatsApp, gente. É verdade. Parece mentira, mas é verdade. O homem não tem WhatsApp. Quando muito, ele recebe um SMS pelo seu sexo. O Renato no Rio, ele pede pizza no orelhão. No orelhão, ele desce lá no Rio. Senhor do céu. Brincadeira. O seu Verardi participa do grupo e... O seu Verardi está no grupo e o Renato não está. Olha só. E a gente brinca bastante com relação a isso. Agora, é lógico que o nosso relacionamento com o Renato era um relacionamento normal, como todo o grupo, né? E o Renato, eu sempre digo e repito que ele foi muito abençoado. Abençoado, o homem nasceu virado nem para a lua, sei lá, para o sol. Foi um... A estrela dele é incrível. Um eclipse, quando ele nasceu, porque é... Verdade. O homem é um fenômeno. Ele faz cada coisa lá. Às vezes, ele faz umas mudanças que vai contra tudo. Toda a lógica. E dá certo. É. Por isso que eu digo o homem. Mas ele... Eu acho que o grande mérito dele foi ter moldado esses jogadores a um estilo. Jogadores que estavam escanteados em outras equipes, né? E ele trouxe, foi colocando, moldando, moldando. E a grande virtude de um profissional, treinador, é fazer com que os jogadores comprem aquilo que ele está vendendo e comprem com boa vontade, né? Não é coisa assim, empurrada igual abaixo. E faz com que esses jogadores depois corram por ele. Que é o mais difícil de tudo, administrar um grupo, tê-lo na mão e não ter disputa de beleza. Eu estou no banco, eu entro depois, eu não entro, não sou convocado. E a gente não vê esses problemas no vestiário. Verdade, a gente nota que o Grêmio, a gente inclusive está vendo imagens aí de 83 do Campeonato Mundial. A gente nota que no time do Grêmio hoje, é muito mais que um time que os 11 titulares. É realmente um grupo, né? E eu cito ali os laterais, o Léo Moura, quantas vezes foi titular. O próprio Cortes, que começou, não era titular, era o Marcelo Oliveira. E ele acabou conquistando a vaga. Enfim, Jailson jogou a final da Libertadores, atentou a reserva. Ele deu uma entrevista muito emocionada, ele dizia, cara, eu joguei no Flamengo durante 10 anos. Não é no Inter... Joguei no Flamengo durante 10 anos, porque eu nunca tinha chegado numa semifinal de Libertadores. Então, quando ele chegou, nem na final, mas na semifinal contra o Barcelona, ele disse, cara, eu nunca imaginei que eu fosse chegar a uma semifinal de Libertadores agora, quase 40 anos. Depois que eu passei 10 anos no Flamengo, caí com o Santa Cruz ano passado. E por isso o choro, por isso a emoção. Claro. E nós sentimos muito isso na Grêmio Rádio, porque a gente acaba tendo contato com os jogadores, né? O Carlos Miguel também que passou por essa situação, hoje é comentarista da Grêmio Rádio. É uma situação que eu fiquei olhando para o Léo Moura naquela noite, assim, o que deve estar passando na cabeça desse rapaz, né? Porque, como o Cristiano falou, 40 anos, uma Libertadores na mão é... A verdade é que o futebol, ele tem diversas histórias, né? Todos os jogadores ali, e geralmente no futebol a gente tem histórias e lições de vida muito bonitas, porque geralmente os jogadores, eles são formados na periferia, nas comunidades, enfim, é difícil a gente ver jogadores, né? De uma boa família, enfim, de uma família abastada que viram super jogadores. Não é a regra, né? É a exceção, na verdade. Então, geralmente, atrás desses jogadores tem histórias de vidas muito bonitas. Eu me lembro que em 2010, eu fiz justamente um perfil com os jogadores do Inter que estavam embarcando para Abu Dhabi, um perfil fora o futebol. Como é que era a vida deles quando pequenos? Como é que eles surgiram no futebol? Eu me lembro que, bom, a história do Inter, todo mundo conhece, o Inter era boia fria, né? E foi campeão do mundo. E começou tarde no futebol, né? Exato, começou tarde. A história da Alessandra, a Alessandra já entregou pizza. Na época que os pais dele moravam na Argentina, ele ajudava os pais numa pizzaria entregando pizzas. Então, são essas histórias de vida que são muito bonitas, enriquecedoras, que na hora de uma conquista, tudo isso vem à tona, né? Para nós, como jornalistas, é muito bacana de poder contar essas histórias, porque faz parte também das pessoas que estão ali, o porquê que elas estão conquistando aquilo. Mas para eles também é uma superação incrível, né? As pessoas que começaram, às vezes, com dificuldades, sem ter muito o que comer, que hoje são campeões do mundo. E desacreditados, muitas. Desacreditados, exato. Desacreditados, né? A gente vê, por exemplo, os últimos testemunhos, depois mesmo do Jael. O Jael, talvez, é crado, ele não podia entrar em campo. O Renato tirou da carta, olha, pôs ele naquele jogo contra o Lanús, ele fez a jogada para o Cícero. O Cícero também, na estreia, foi mal, perdeu dois gols e papapá. Mas aí entra a mão e a capacidade do Renato e a sabedoria. Sabedoria, sem dúvida nenhuma. Não deixa de ter a sabedoria, né? Claro. Claro. Aí todo mundo fala, ah, é porque ganhou ou não. Evidentemente, se tivesse perdido, todo mundo carinha, né? Sim, sim. Mas se deu certo, poxa vida, tem mais aqui. Tem que exaltar, né? O próprio planejamento, né? Cristiano, muito se falou do planejamento do Grêmio. Ele falou, pô, mas esse era o campeonato brasileiro mais fácil do Grêmio ganhar. O Grêmio deixou de ganhar o campeonato brasileiro. É, mas depois de uma conquista do Tri da Libertura, quem é que vai falar mal do planejamento do Grêmio? E o China está certo quando ele fala, não é só porque ganhou. O Renato também comete erros. Claro. E eu costumo dizer que a diferença do vencedor para o perdedor é aquele que consegue perceber o erro que está cometendo e consegue voltar atrás. Eu vou usar um exemplo prático do Grêmio desse ano. Quando começou a temporada, o Grêmio vendeu o Wallace, lembra? E aí se perguntava, meu Deus, como é que vai ser o meio campo do Grêmio sem o Wallace? Quem vai ser o substituto? Assume o Jailson. Fica Jailson e Marco no meio campo, Jailson vai mal, o Arthur entra no time e começa com meia bola. E o Renato bota na cabeça que o Arthur é meia. Lembra que ele dizia isso? Não, o Arthur vai ser meia, não pode ser volante, tem que ser meia. O Renato, depois de alguns jogos onde ficou claro que o Arthur era um volante e um senhor volante, o Renato voltou atrás. Do jeito dele, aquele jeito o Renato tinha admitido, não, eu sabia, estava daquela coisa. Mas colocou o Arthur no meio campo e o Arthur arrumou e ninguém lembra do Wallace hoje. O meio campo do Grêmio terminou ano passado com o Wallace e Michael e terminaria esse ano com o Arthur e o Michel, se tivesse os dois com condições e ninguém lembra do Wallace no Grêmio. Porque o Arthur tomou conta de um jeito absurdo, pela confiança que deu o Renato, mas percebendo o seu erro, voltando atrás e corrigindo. O Jail, os primeiros jogos do Jail pelo Grêmio foram horrorosos. Nos últimos, ele deu um passe para a gol, como lembrou o Chino, importantíssimo contra o Lanús. Ele já havia metido bola na trave contra o Barcelona no jogo da semifinal. Então, ele tem um crescimento. Não é ainda o cara que o torcedor imagina, ninguém sonha com o Jail. Talvez o Renato sonhe, não sei. Mas ninguém sonha com o Jail. Mas é um cara que se tornou útil. Dentro daquele modelo, para aquele método específico, ele acaba sendo útil. E aí tem muitos méritos do Renato. Não, e tem. E aí entra dentro desse contexto também, porque o Renato, para quem acompanhou a carreira dele desde quando ele começou como técnico, eu disse isso na Grêmio Rádio, não vou lembrar agora o jogo. Ninguém chega de graça numa final de Copa do Brasil com o Fluminense e leva o Fluminense ao título. Ninguém leva o Fluminense a uma final contra a LDU no Maracanã de graça. Ninguém conquista um pentacampeonato com o Grêmio de graça. Ninguém chega a um tricampeonato. Então, quer dizer, o Renato, ele, pelo menos eu, acho que não precisa provar nada. Agora, é claro, vai errar, vai acertar, às vezes vai bater de frente. Acontece. Eu sempre digo, o repórter está no papel dele, tem que perguntar mesmo. Tem uma crítica aqui, uma crítica ali. Na Grêmio Rádio a gente, claro, trabalha de uma outra forma, porque nós somos torcedores também. Claro. Agora, a gente reconhece o erro também. Olha, pecou aqui, pecou ali, mas é o positivismo. Vamos para frente acreditar. E eu acho que 2018, do Renato, ele, olha, se ele permanecer no Grêmio, pode ser muito melhor. Pois é, é que a gente nota a maturidade do Renato. Eu acho que essa é uma palavra um pouco batida, mas é a realidade, né? Talvez se eu fosse amadurecer aos 55, né? Então, acho que demorou a China. Demorou. Até os 50, estava difícil, estava difícil. Porque o Renato, o jogador, a gente sabe que ele era uma loucura, né? Exatamente, Paulo Dori, que largou uma pérola, né? Pô, estamos com um adolescente de 50 anos. Com um adolescente de 50 anos. Eu perguntei para o genente do programa qual é o jogador mais intempestivo daquele grupo. Ele nem pensou, Renato. Renato. Era o Renato. Mas e a gente vê, claro, a maturidade dele não só como pessoa, né? Em comparação ao que era como jogador e o que é agora como treinador, mas a maturidade dele como técnico nessas passagens recentes que ele teve para o Grêmio. A gente vê a diferença. E, doutor, a gente nota em pequenas coisas. Desde uma entrevista, desde a maneira como se fala de um jogador ou do grupo todo. São pequenas. E eu até, sem querer traçar um paralelo, mas fazendo uma comparação, mas, por favor, não me matem. Não estou comparando profissionais. Eu estou comparando a questão de como lidar na comunicação e dar as suas entrevistas. Eu notava muito no Guto Ferreira uma dificuldade extrema dele nas suas entrevistas. Não estou dizendo que esse foi o motivo dele ter sido demitido do Inter, até porque ele teve um papel fundamental no retorno do Inter à Série A, mas a gente notava a falta de maturidade e de experiência nele. às vezes, no nervosismo, às vezes, em receber uma pergunta e devolver com outra pergunta. Cristiane, nós estamos aqui falando de treinador, treinador do Grêmio, de diversos treinadores. Tem um conhecido meu que diz, olha, treinador num time de futebol, é como tu enfiares uma mão num cesto, assim, cheio de treinadores, escolher um, né? E que pode dar certo ou pode não dar certo. Porque se tu tirar, por exemplo, o Renato, que nós estamos falando aqui, está sendo extremamente vitorioso no Grêmio, né? Um ano exitoso. Mas se tu tirares e colocar no Cruzeiro, pode ser um fracasso. Pode, pode. Então, ele pode tirar o treinador, o pior treinador hoje do Campeonato Brasileiro desse ano e levar para o Internacional e pode ser um bom treinador. Agora, eu acho que isso é o inexplicável do futebol, né? Porque ele é feito de pessoas e essas pessoas, quando se unem, pode acontecer de tudo. De tudo. Como aconteceu no Campeonato Gaúcho, pode, em todas as proporções. O Cruzeiro fechou, hoje tem jogador do Cruzeiro, desculpe, o Novo Hamburgo fechou entre eles. Hoje tem jogador daquele time do Cruzeiro que está vendendo churrasquinhos nas ruas do Novo Hamburgo, entende? E ganharam de Grêmio, ganharam do Internacional, impondo dificuldade a duas grandes equipes com toda a estrutura muito diferente, mas ganharam o Campeonato. Por quê? Porque fecharam naquele objetivo e porque tinha um treinador que tinha empatia dos jogadores e que também tinha a compreensão dos jogadores. Então, isso é que eu acho que é importante. A comunicação entre o treinador e os jogadores. Tu falava do Guto Ferreira, quer dizer, eu fui muito crítico à contratação do Guto porque trabalhei com o Guto. Na época que o Fossati foi treinador no Internacional, era diretor de futebol e o Guto, eu até escrevi um artigo esses tempos, o nosso drone caiu, que começou aquela história do drone, porque o Guto era o nosso drone. Era ele que ia na frente para Guayaquil, para ver os jogos, porque mudou isso, o nosso drone caiu. Então, o Guto tinha uma grande dificuldade, ele tem uma dificuldade de comunicação. Então, tu imagina com os jogadores. É, é que nós votamos nas entrevistas, mas no vestiário deve ser algo parecido. Não, a primeira vez, quando eu cuidava a parte de comunicação do Internacional, eu entrei num vestiário a primeira vez para falar com os jogadores, porque nós tínhamos um projeto de dar uma certa, assim, um certo preparo para o jogador, para não acontecer aquilo que aconteceu, que um jogador nosso levou um colega teu, né, de um jornal para dentro do quarto dele, ele era um menino e ele tinha uma coleção de ursinhos, né? É, tu lembra disso, né? Que foi um negócio sem maldade, mas que, tu imagina o que é isso perto de um grenal, né? Então, assim, os cuidados que tinha que ter, jogador que chega de fora e bota um boné azul, quando vai jogar no Internacional, ou vice-versa, o carro é vermelho, essas coisas que aqui são quase que pecados mortais. Então, eu fui falar para os jogadores, eu me lembro direitinho, eu comecei a falar, eu me lembro, na época, o Chumbi me disse, olha, fala o menos complicado possível do que é difícil. E eu comecei a falar e eu olhava, assim, e eu via que eu estava falando para ninguém, né, e aí ele se viu, como eu te falei, sabe o que que, não lembro, quando era o jogador que veio perguntar para ele, afinal, a gente pode ou não pode dar entrevista, né? Então, assim, é muito difícil a comunicação dos jogadores, né? Alguns conseguem ter essa comunicação, o Tite consegue ter essa comunicação, talvez de uma forma, o Abel consegue, de uma forma mais paternal, talvez o Renato mais como irmão e o Abel mais, de forma mais paternal e assim, mas essa comunicação é fundamental. É, e o olho no olho também, né? Essa coisa do treinador, da forma como o Renato trata os jogadores e da forma como ele também tem o retorno dos mesmos, isso facilita muito, né, para quem vai atravessar um ano trabalhando. Porque quando acontece algum ruído, já compromete. Claro. E o China sabe muito bem como é que funciona. Então, quanto mais franco, quanto mais aberto e o Renato, eu acho que até pelo que ele viveu no futebol como jogador, né? Ele era um jogador que, a gente sabe, fazia as dele, aprontava, mas dentro de campo, como ele mesmo fala, eu me garanto, você se garante, então, vamos lá. Essa é a cobrança que tem. E o jogador está dando o retorno, né? Os jogadores estão dando o retorno. O jogador só não quer uma coisa, ser trairado pelo treinador. É isso. É isso. Mas eu toda vez que eu vi entrevista de treinadores do Internacional dizendo que o Guto disse, né, não sou eu que entro em campo, né, tira o peso das costas e passa para o outro. Ou que uma vez o Fernandão, lamentavelmente, disse, né, que também, né, não vou dar explicação porque não sou eu que jogo ou coisa assim. Não dura uma semana. O Guto Ferreira deu uma declaração que foi muito infeliz, que foi naquele jogo contra o Luverdense. Luverdense. Lembrei dessa também. Porque o Inter tomou um gol com um minuto e no segundo tema tomou outro gol com um minuto. assim, ele foi perguntado, vem cá, por que que é a pane, é apagão, o que que deu? Aí ele, ó, você tem que entender que tem 11 caras no campo, não sou eu que tomo o gol. Eu disse, cara, o Guto Ferreira não vai durar muito tempo. É, também é a mesma entrevista. Não vai durar muito tempo. Aí ele tentou conversar de, não, mas o jogador entendeu, não sei o quê. O jogador não entendeu. Até porque foi muito clara a ideia ali. Ele tentou tirar a responsabilidade dos ombros dele, colocou para os jogadores. Não tem nada pior do que isso. Nada pior do que expor o grupo. É o contrário do que faz o Renato. O Renato sempre chama a responsabilidade para ele. Às vezes o jogador erra um lance individual e o Renato ainda assim chama para ele a responsabilidade, para livrar o jogador. Abel Braga faz muito isso. Muito. Muricy faz muito isso. Muricy nunca deixou o grupo vendido. São os chamados paisões, né, que a gente fala. É um paisão, mas é um paisão justamente no bom sentido de ser aquele cara que abraça. O Abel é esse paisão, mas eu concordo com o que diz o Sigma e tenho a mesma tese há muito tempo. O Renato não é paisão. O Renato é irmão mais velho. O Renato é o cara que se tiver que esconder a bobagem do irmão mais novo, ele esconde, mas cobra ele na frente, vem cá. Ali eu te ajudei, agora tem que me ajudar. E o Muricy, no Santos, campeão da América com o Santos, né? O Muricy campeão brasileiro com o Fluminense, campeão com o São Paulo. Tricampeão com o São Paulo. Tricampeão com o São Paulo. E só equipes vitoriosas e cobrava igual. A gente acha, não, está tudo lindo, maravilhoso. Não, ele cobra igual. Imagina, já cobra de um grupo vencedor. Imagina de um grupo que está capengueando. Está muito boa essa conversa, mas a gente tem que fazer um rápido intervalo, mas eu garanto, é bem rapidinho. Fica aí que a gente já volta. Eu avisei que era rapidinho. Estamos de volta já com o TV Esportes, recebendo hoje o ex-jogador do Grêmio, campeão mundial em 83, o China. Também o repórter da Grêmio Rádio, o Luciano Rola. Ainda o ex-vice de futebol e o conselheiro colorado, Roberto Sigman. E também o comentarista da Rádio Guaíba, o Cristiano Oliveira. E antes da gente falar mais sobre o Mundial de Clubes, porque amanhã é a grande estreia do Grêmio contra o Pachuca. E eu quero saber do China, inclusive, ele já trabalhou lá nos Emirados. Quero saber quais são as... Como é que é a vida lá, que a gente sabe que é muito diferente daqui. Mas eu queria comentar também sobre as duas contratações que o Inter confirmou nesse final de semana. O Roger, que é ex-companheiro do Camilo no Botafogo, e do William Potker na Ponte Preta, foi a primeira contratação do Inter para a temporada de 2018. E agora, no final de semana, o Inter confirmou, então, a contratação do lateral direito, Juan, e também do volante, Gabriel Dias. Doutor Sigman, são reforços que não empolgam muito, assim, a torcida, né? Como é que o senhor está vendo essa remontagem do Inter para a Série A do ano que vem? Eu acho que o Internacional não empolga não só pelas contratações, mas como o restante, né? Eu acho que foi uma infelicidade muito grande o Internacional ter caído para a Série B, né? E não podia ser... Deu a lógica. Quem sabia ou quem sabe o que estava acontecendo dentro do clube como um todo, não podia acontecer outra coisa do que cair para a Série B. Era impossível, né? Se fosse encomendado, não teria acontecido o que aconteceu de mazelas no Internacional para levar a Série B. Foi uma pena, porque era um clube, um grande clube brasileiro, que nunca tinha estado na Série B. Bem, eu imaginava que, feita a infelicidade, diante da infelicidade, nós utilizaríamos a Série B, que é muito ruim, muito ruim. Eu não vi um jogo que fosse um jogo de futebol, assim, com consistência. Jogos ruins, porque a diferença é muito grande entre Internacional e pequenos clubes. que fôssemos utilizar a Série B como uma espécie de pré-temporada de luxo para chegar hoje, em dezembro de 2017, e dizer assim, Cristiano, nós temos um time, nós temos um jogador, um plantel definido à disposição desse treinador, preparador físico definido, equipe técnica, comissão técnica definida, etc., etc. Não é nada disso. Nós vimos o Internacional contratando desesperadamente, no começo do ano, jogadores que eu não lembro mais o nome, a torcida não lembra mais o nome, e nem sabe onde é que eles estão. Foram apostas, assim, eu até brinco, usei uma figura esses dias. Parece aquele programa de televisão que tinha na minha época, que era um simulacro de um supermercado, e que a pessoa tinha que entrar ali em cinco segundos e encher o carrinho. Porque saiu comprando, né, três locadamente, né, três, quatro jogadores para a mesma posição. Lembra do Marcelo Cirino? Esse chegou, saiu, os jogadores, nem lembra dele mais. É, ninguém lembra, nem lembra mais dele. Então, para um clube que está mal financeiramente, então, o que não tem é planejamento. Então, eu, né, são contratações que não empolgo, talvez contratações necessárias, mas eu acho que um clube, né, um time que termina, né, assim, com o mesmo treinador, quando contratou o Zago, o treinador que foi anunciado agora como novidade já estava lá, né? Sim. Então, a solução já estava no clube. Quando o Zago cai e é contratado o Guto, o treinador que hoje foi anunciado como solução, também já estava lá. Ou não viram porque não enxergavam e não entendem, né, ou viram, ou então sabem quem é, e deixaram para tapar um buraco agora no fim. Então, é muito perigoso. Nós não podemos estar em março, abril, maio, né, enfrentando a Série A, que os jogos, olha, nós quase, quase penamos no final do campeonato da Série B, né? Deu um susto, né? Então, nós não podemos, o ano que vem, de forma nenhuma, passar pelo que nós já passamos. Mas tem um lado bom. Vamos tentar pegar alguma coisa boa, que foi essa questão do Brasileirão de aspirantes, né, Cristiano, tu comentaste esse jogo. Tem alguns jogadores ali interessantes, o próprio João Anderson, que fez o gol do empate em 1x1 com o Santos. Claro que não são as soluções dos problemas, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui, eu estou muito velho para esperar os aspirantes resolver o problema. Quero resolver o ano que vem. Não, mas, embora eu acho que a gente está no início ainda das contratações do Inter, né, O Roger, eu acredito que é sim um bom reforço, um atacante interessante, experiente, vindo do Botafogo, acho que pode sim dar certo. Claro que o Gabriel Dias e o Juan, eu classifico mais como apostas, né, Cristiano, podem dar certo também, fizeram uma boa Série B, com certeza. O próprio Roger, embora seja o mais conhecido desses que vieram até agora, mas sejamos claros, ele vem para ser reserva, né? Ele vem para ser o reserva do Damião, que é um cara que até faltou em 2017. Imagina, o Damião não jogava, jogava o Carlos. A diferença era oceânica. Sim. Então, é um cara agora para isso. Mas concordo que o Juan não empolga o Gabriel Dias. O Gabriel Dias é um zagueiro de origem, foi improvisado como volante esse ano no Paraná. Deu certo, quem sabe se achou e tal, pode ser. Mas nesse brasileiro de aspirantes, eu gostei do Gil Anderson, centroavante, gosto dele desde a baixa do São Paulo. Pode ser uma solução para grupo, mas, ao mesmo tempo, é um problema também. Porque ele ainda pertence ao São Paulo e, se fosse tão fácil assim de contratar, já teria contratado. Pois é. Eu penso assim, ele tem mais meio ano de empréstimo, ou um ano, se não me engano, mas é um cara que não pertence ao Inter, está emprestado. Tem outros destaques, o Ronald Camilhão, de 1,60m, pequenininho, velocista e tal. Foi mal na final, mas foi o melhor jogador do campeonato como um todo. O goleiro Igor eu gostei também. Mas são assim, jogadores para grupo. Nenhum deles farda e joga. Claro, claro. Eu acho que essa preocupação do doutor Sigmund é correta. Eu não acho o time do Inter ruim para uma Série A, mas o grupo eu acho. Pois é, precisa de mais reforços. O Inter terminou a Série B com a dupla de zaga, sendo o Léo Ortiz e o Tales. É. Ah, para mim está bom, viu? Não precisa deixar. Para a gente está tranquilo. Está ótimo, né? E a gente não pode deixar também de dar os parabéns para as gurias coloradas, que venceram no sábado o estadual feminino, em cima do Grêmio. Foi um jogo eletrizante, super emocionante. Tinha sido 3x1 o primeiro jogo. As gurias reverteram esse placar e acabaram ganhando nos pênaltis. Inclusive, o destaque do time das meninas, das gurias coloradas, foi a goleira que pegou três cobranças de pênaltis, a goleira Fernanda De Lazeri. Então, parabéns aí às gurias coloradas que fizeram muito bonito e teve bastante público no estádio Beira Rio. Foi bem bacana. China, eu quero saber de ti, além de ter toda a autoridade para falar como campeão do mundo pelo Grêmio em 83, mas eu quero saber de ti como treinador, que trabalhaste lá no Emirados, como é que é a cultura? É bem diferente da nossa vida aqui, né? Tudo, tudo, tudo. Isso acabou influenciando no jogo em si ou não? Porque é muito rápido que os jogadores, muito pouco tempo ali, e o que importa é a bola dentro de campo. Não, não vai influenciar em nada. Porque há um staff muito grande, uma preparação, mesmo sendo em cima da hora, mas já havia um planejamento. Sim. Evidentemente, o Grêmio prevendo chegar à semifinal e final do Mundial. Porque fica tudo restrito, o doutor Sigmund esteve lá, tudo restrito ao hotel. Sim, fica tudo. Então tem tudo, do lado do hotel já tem o shopping. Em termos de infraestrutura, a gente vê os estádios, são belíssimos, né? Tudo de primeiro mundo, é incrível, né? Eles construíram uma cidade... Só falta a torcida, né? Só... Tá bom, mas aí... Não, porque uma das coisas que me impressionou muito, eu sempre imaginei que os árabes, né? Lá, gostassem muito de futebol. Aí eu fui compreender um pouco a conversão. Mas eu sei que na Arábia Saudita eles gostam mais de futebol. Os estádios enchem na Arábia Saudita. Porque lá nos Emirados Árabes vem muito dos filhos, dos shakes que vão estudar na Inglaterra e levam o futebol para lá. Mas no estádio estava... Tinham vários indianos que parece que ganhavam 10 dólares e que enchiam o ônibus com bandeirinhas do Inter naquele jogo do Mazeme e outros com bandeirinhas do Mazeme. Meninos, parece mentira. Infelizmente, passou muito rápido no nosso programa. Acabou. Eu quero agradecer ao China. Muito obrigada pela presença. Parabéns por esse aniversário do título de 34 anos atrás de 83. Parabéns. Muito obrigada pela presença. Rola, muito obrigada também. Sucesso para a Grêmio Rádio. Que tenha aí o descontrole e seja formado amanhã, às 3 horas da tarde. E quem sabe também no sábado, na grande final. Doutor Sigma, muito obrigada pela presença também. Eu que me dispenso do planeta tendo o língua, eu estou fora do planeta. E Cristiano, também, muito obrigada pela presença. Rapidinho, China. Eu continuei vendo o jogo, assistindo com o pessoal no restaurante pub lá no setor na Ramiro Bacelos. Que bacana. Fica o convite aí para os gremistas. Muito obrigada, meninos, pela presença. A gente volta na próxima segunda-feira. Segunda-feira tem TV Esportes e vai ser especial aí do Mundial. Vamos ver se o Grêmio chega à final. Boa sorte ao Tricolor. Muito obrigada pela audiência. Um beijo.